Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Silent Hill Short Message. Uma surpresa que surgiu no último set of play da Playstation em que a Konami não só anunciou, ou melhor, mostrou oficialmente o trailer do remake de Silent Hill 2, como largou a bomba que é este Short Message. Um novo título, um título original, digamos assim, disponível gratuitamente. Vocês podem aceder, pelo menos, na Playstation, que é a versão que vou experimentar. Eu não joguei nada, é só para dar aqui um cheirinho, só para vos dizer que existe este jogo gratuito. Vocês podem sacar, portanto, Affiliate the Risk of Suicide. Portanto, eles têm que ir, pelos vistos, adota temas ligados ao suicídio, portanto, à autofragilação. Portanto, malta, se tiverem problemas, não se metam, não se begoem, procurem ajuda. Não estava à espera de vocês passar esta mensagem, mas pronto, já que fica aqui, então, esta alerta da própria Konami. Vamos continuar. It's running away. Eu discordo, acho que é ao contrário, acho que temos que procurar as pessoas. Ah. Isto é uma ideia um bocado estranha, não é? Estão patéticos. Estão patéticos. Não, não é? Não há beleza em viver assim. Não há beleza em viver assim. Bom, começamos logo assim, com esta mensagem. Isto é uma experiência na primeira pessoa. Muitos comparam ao P.T., que era o jogo que Hideo Kojima estava a fazer para a Konami antes de se ir embora, porque seria aquele grande Silent Hill, aquele grande regresso, infelizmente, que não veio a acontecer. E temos então aqui esta personagem, que parece-me ser a protagonista desta aventura. Não sei se isto é uma aventura muito longa ou curta. Não há de ser muito longa, certamente. Mas pronto. É uma... Um jogo que podem experimentar gratuitamente. Estávamos a sonhar, acordamos num sítio e temos um telemóvel com uma lanterna, é isso? Ambiente típico Silent Hill. Casas completamente cheias de nojo. Bom, pelo menos temos, não temos rede. Oh, sim. A Maya me disse a vir aqui. Ok, cá está. Estamos na primeira pessoa. Open. Sinceramente não sei. Isto é muito horror, espero. Que isto não nos faça aqui dar uns saltos. Mas pronto. Típico jogo. Primeira pessoa. Isto dá-me a sensação que é a Konami a experimentar a perspectiva da primeira pessoa. Como a Capcom fez com o Resident Evil, que deu-se muito bem. Isto é a tendência de nos oferecer terror na primeira pessoa. Funciona bem. Pelo menos o Resident Evil funcionou bem. Isto é o que? Isto é o que? Pronto. Há aqui um monte de coisas. Eu sou péssimo. Olha, falando do Covid, portanto, temas atuais. Sou péssimo porque eu não gosto de narrativas contadas através de documentos, recortes de jornais e essas coisas. Eu normalmente dou a skip. Sou muito preguiçoso para ler estes documentos. Obrigado, porta, por ter-se aberto. Aqui está este ambiente. Estamos à procura da Maia. Isto dá-me a sensação que isto é um prédio que é abandonado, trancado. Isto é um prédio moderno, não é? Uma casa numa vila. Está fechado. Exatamente. Isto parece-me ser uma casa de ocupas, não é? Cheio de grafitos, assinaturas na parede, tudo cagado, tudo se for aqui abandonado. Isto foi de onde a gente veio. Aqui vai. Vamos aqui ver. Mais uma mensagem. Short message, não é? Nota-se... Ok. Creepy, não é? Uma rapariga que acorda aqui num sítio. Que figurifique. Cheio de ervas. No congelador, sério. No exit. Hum, 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 hum. Trapped. Hum, hum, hum. Eu sempre fui trapped. Pois, parece-me que sim. Mas ainda temos aqui este caminho a seguir. A porta semi-aberta. Vamos ir. E aqui, ao fundo. Não temos nada de interação. É andar para a frente. Não sei se isto ter alguma liberdade. Isto é... Locked, pois. Completamente linear. Então tá, queria que eu vá. Pelo caminho. Mais o grafite. Os bonecos e bebés funcionam sempre bem, não é? Os nenus. Aqui todos marados na prateleira. Temos luz. Um candeiro com luz acesa. Como parece o ateliê, portanto, cheio de tintas. Certo? Alguém se esteve a fazer esta pintura. Estará? Foi Maia? Sim. Cherry blossom. Então é isso. É a signatura Maia. Ela é... incrível. A cidade é um canvass. Begging for us To paint it with our hopes and dreams I want to show The hidden side of girls Their impulses Their urges What are you hiding inside? Don't worry about what people think Be proud Everyone can see how talented she is I couldn't be more different Who is there? Who is there? Sorry for the late reply I fell asleep It's strange that the mobile That's a relief What's with this place? Why all the sticky notes? Why all the sticky notes? What did? Stupid Liner Tracy Cry baby Ugly I hate you Dumb Go away She never said anything nice Okay Okay Tchau de abuso Neglected Depois A minha mãe me amou A minha mãe me amou Ela está a falar dela própria Que estranho Este ambiente todo Parece abandonado Há muitos anos E depois temos candeiros Com luz acesa E essas coisas Que misto Portas continuam-se a abrir Ok Temos a casa de banho Ok Ok Mas cá está Banheira Alguém que se curtiu com As giletes Mães Isso é tudo por sua culpa Isso é tudo por sua culpa As coisas passam por você Por você Desculpe Desculpe Mães Sim O que é que elas estão a falar? Fizeram qualquer coisa ou uns tipos? Ok. Ok. Tá gravar? Ok, vamos avançar. O que é que eu estou a falar? O que é que eu estou a falar? Estou seguro? Onde ela ainda foi? O que foi aquela coisa? Onde está aqui o monstro? Está tudo bem, hein? Está aqui um monstro atrás de mim. Por favor... Não é Maia também. Ela já está atingando estranho recentemente. Você também está fazendo isso. Ok, vamos lá. As rosas flores flamam... dentro do chão da morte. Com a maioria das flores, a raça entra. Depois eles caem. Esse é o preço da nova vida. Não as rosas flores. Não as rosas flores. Mas... Eles flamam bonito. Eles caem bonito. Eles caem bonito. É assim que eu quero a minha vida ser. Por que ela não responde? Eu tenho que encontrar ela. Por que ela não responde? Eu tenho que encontrar ela. onde estamos? O monstro... Ele foi embora, certo? Onde está o estúdio? Aqui na baranda. Aqui na baranda. O famoso lugar de suicídio. Ok. O esquema não está para baixo? Se calhar... Pensa-se que é suicídio. E ainda volta ela aqui o monstro, não é? Que a te traz. Não te passa nada. Estava a perceber o que é que acontece? Se nós parássemos, o que é que acontecia? Um monstro. Mas... Se ele aparecer outra vez, a gente vai ver. Vamos acabar este vídeo. Ou seja, mesmo... Para quem quer continuar a história, obviamente, não levar mais spoilers. Mas pronto. Tem um ambiente. Uma atmosfera. Bastante interessante. O estamento está fechado. O estamento está fechado. Portanto, o jogo, pelo que eu vi, é um walking simulator. Portanto, é daqueles jogos que vemos andando. Não se passa nada. Olha, ele está a responder. Mas isto é a melee. Ela está à procura da mãe. Já estou confuso. Ok. Mas isto é a melee. Ela está à procura da mãe. Já estou confuso. Ok. Então, ele não gosta deste lugar. Eu entendo. Então, ele realmente não gosta deste lugar. Eu entendo. Cara. Cara. Quem é uma cidade... Galinha. Ela diz que o grafite não é nada que trascada do 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 do. E meus colegalos... Eles falam sobre mim. Esmia não seria uma ideia ruim de ir na cidade. Na verdade. O ótimo coisa com o grafite é... O mundo sobre o grafite é... O mundo está a sua canva. E assim que eu estou com você Eu posso ter divertido em qualquer lugar E agora? Final atrapado Mais uma porta aqui O som aumenta a tensão Se for aí um monstro vou-me deixar apanhar Só para a gente ver como é que é um monstro Eu acho que andamos aí aqui às voltas Várias páginas Uma nova vida Tão cheia de vida Maya? Portanto a quest Ok estamos a falar com duas Estamos a falar com a Emily E com a Maya Onde você está? A espécie de anjos Eu preciso ir Ela vai respondendo Só de vez em quando Quando lhe apetece Onde você está? Onde você está? Se o Silent Hill 2 tiver este tipo De animações Portanto vai estar Brutal Estou indo louco Ok Bora lá aqui só mais um minutinho a dois Malta ver se aparece um monstro outra vez Um quadro que Que apareceu Mais um aqui de cima Isso é maravilhoso Quem tinha a Maya em mente? Você postou isso também? Mais de seguidores Mais de seguidores Eu perdrei seguidores De novo Há aqui alguma competição de popularidade nas redes sociais Típico dos adolescentes Malta isto parece-me haver aqui uma mensagem De problemas que tem havido Vocês Lirem Ugly bitch As mensagens de hate Não é? É um Isto Agora estou a perceber Ela é uma lei ligada I'm sorry You have your own situation to deal with I Was out of line I was thinking selfishly I'm so sorry No I I shouldn't have gotten mad Like that Ai a Maya morreu Foi ela que se suicidou Ah Pois Tanto este é a Anita Alguém Ela pensa que está a falar com a Maya Alguém está com o telemóvel da Maya Que se suicidou E esta Nem sabe Que a Maya se suicidou E continua A falar com alguém Malta Eu vou ficar por aqui Queríamos ver aqui o monstro Sem só aqui respeitar Mas deixem-me vos dizer Que este é o que está com uma mensagem Bastante atual Neste momento as redes sociais Sobretudo da meta O Instagram O Whatsapp Não Mas sobretudo o Instagram Está a abraços com novas medidas Os reguladores estão A pressionar As redes sociais O Snapchat Portanto Todos os TikToks Por causa destas situações Da ansiedade Do vício Que é as redes sociais Esta questão dos followers Ela tem mais followers que eu Depois o hate O cyberbullying Todas essas mensagens Estão Muitos pais Que se têm unido Para Por causa do vício Das horas Que os jovens Daquilo que acontece Os sintomas De vício Dos jovens Que os telemóveis Isto é um tema Que tem sido abordado Nós temos escrito Bastante E está a haver Muitas Medidas Que eles estão A colocar Nas redes sociais Sobretudo para Menores de idade Adolescentes Menores de 18 anos Mais controle parental A questão de Receberem mensagens De pessoas estranhas Está a ser tudo A ser estudado E a ser afinado Digamos assim Mas pronto O jogo pelos vistos Pega muito Nesse contexto De adolescentes E a sua dependência Nas redes sociais Ok Que pode levar A situações extremas De suicídio Como já aconteceu Ou Ansiedades Portanto Problemas mentais Digamos assim Relacionados com as redes sociais Tem uma nova realidade Paltas E se vocês tiverem Obviamente Filhos Ou familiares Amigos Com este tipo De dependência Procurem Perceber O que é que se está A passar Obviamente Todos nós Tenho uma filha De 18 anos Felizmente Não 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 tem este tipo De problemas Tanto quanto Eu Não me percebo Mas Tivemos atentos Obviamente Que é a forma De todos os amigos Estarem em contacto Uns com os outros Mas há esta Esta questão Que deve ser Vista Ok Desculpem Esta abordagem Mas acho que o jogo Tem essa mensagem E acho que deveria De falar um bocadinho Mais sobre isso Queria só acabar o vídeo Perceber se há monstro Ou não Quando ele muda Para esta perspectiva É porque há E vamos nos preparar Então para apanhar Aqui um cagaço Ou não Isto parece estar tudo A desfalecer Talvez o jogo Quero é que a gente Corra para a frente Porque é assim É daqueles jogos Ó Fechou-nos aqui Uma grade atrás Não se passa nada Isto é um walking simulator Ok Duvido O jogo tenta É colocar-nos Esta pressão constante Em cima de nós Para a gente avançar Mas depois Estou aqui parado Alô Vens atrás de mim Não vens E sempre qualquer coisa Olhem Aí está Pronto Queremos ver o monstro Fomos apanhados Pelo monstro Bastante florido Pelo giz Vou aminar Perdão Foi assim que começou A aventura Quando somos apanhados É Voltamos ao inicio A dream Pois Foi assim que começámos O jogo Ela começa outra vez Aqui A partir daqui Ok Volta Para quem quer continuar Não vou dar mais spoiler Mas era Uma aventura Da primeira pessoa Interessante Isto é um teasing Obviamente Não sei se não será Konami a experimentar Então na primeira pessoa Futuros títulos Digamos assim De Silent Hill Digam nos comentários O que é que vocês acharam Já experimentaram Experimentem Joguem por vocês Este jogo Joga-se bastante bom Isto é um walking simulator Bastante simples De jogar Obrigado por assistirem Não se esqueçam que o like É muito importante Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço Tchau O que é que vocês acharam? Legenda Adriana Zanotto